Música Bom Zabombeiro, hein? Oxe a vida Manda ver, rapaz De qual parte você é? Eita Lá Pra Luiz Gonzaga, rapaz Rapaz, tu toca muito Tu toca muito, parabéns Luiz Gonzaga Caramba A Música A Música A Música A Música Rapaz, deu saudade do Nordeste agora, viu? Eu sou paulista, mas cresci no Nordeste, a Bahia. Deu vontade de voltar de São João pra lá, viu? Parabéns.